Música Piso tátil, rampas de acesso, vagas de estacionamento para deficientes. Já existem alguns locais, mas ainda falta muito para que pessoas portadoras de deficiência tenham acessibilidade digna. Apesar da lei de acessibilidade estar em vigor há cerca de 27 anos, estabelecimentos públicos e comerciais desrespeitam essas normas que garantem a acessibilidade dos cadeirantes. Jacinto é uma das duas mil pessoas portadoras com deficiência em Maracanãú e fala que mesmo possuindo carro, ele sente dificuldades ao sair de casa. Fortaleza entregaram agora Monsenhor Tabosa, cheia de irregularidades, bolinhas bonitinhas atrapalhando a acessibilidade. Então assim, tudo isso você vai vendo no dia a dia que as pessoas com deficiência elas são desrespeitadas, elas não são vistas. São pessoas que não são queridas, não no sentido de bem querer, mas não querem que essas pessoas interajam com você, com a sociedade de modo geral. Inclusão social. A inclusão social, ela ainda é uma questão a gente, a ser pensada, né? A inclusão é a ser pensada, ela não é uma realidade ainda. Então assim, é difícil você pensar na inclusão social se você não tem acessibilidade. É difícil você pensar em inclusão social se você não quebra as barreiras atitudinais. Porque antes das barreiras arquitetônicas a gente tem que quebrar as atitudinais. Eu acho que é por isso que a lei existe. Falta ser cumprida. Tem os órgãos fiscalizantes? Tem. Nós, enquanto representantes de conselho, a gente está aí brigando sempre, batalhando sempre para que as leis sejam cumpridas. Eu sou do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e também sou do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, CDF. Então assim, nós estamos aí sempre tentando fazer com que as coisas mudem. Sempre tem um empercilho, sempre tem uma espera, sempre tem algo que cause um trave. Então assim, a gente está sempre nesse jogo de empurro, empurro. O governo diz que hoje vem, amanhã vai. Dificuldades para a pessoa com deficiência que não tem carro. Pegar o transporte coletivo, elevador de transporte coletivo para a pessoa com deficiência é uma lenda. Uma lenda urbana. Não existe. Por quê? Eles estão no ônibus, mas não funcionam. Se eles funcionam, o motorista não gosta de acionar. Se o motorista quer acionar, os passageiros que lá estão se sentem incomodados, porque vão se atrasar. Porque demora um pouco você acionar aquele trocinho. Então assim, tem tanta dificuldade para a pessoa com deficiência sair dentro de casa, que aquelas que saem, elas estão de parabéns. São realmente grandes heróis, porque é difícil. É muito difícil você interagir com a sociedade. Segundo a lei nº 5.296, é legal que toda pessoa com deficiência tenha acesso facilitado à inclusão social, pois todos os cidadãos têm o direito de ir e vir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto